E de Portugal, o presidente Lula segue para Madri. Mais de 100 mil brasileiros vivem na Espanha, o nosso terceiro maior parceiro comercial. Língua, cultura, economia, clima e o sistema político são muito diferentes, mas laços antigos unem Brasil e Espanha, que mais uma vez, renovarão as relações bilaterais essenciais para os dois países. A terra de Picasso, de belas arquiteturas e do flamenco, foi uma das primeiras a reconhecer a independência do Brasil em 1822. Desde então, já foram fechados vários acordos comerciais e de cooperação. Temáticas importantes sobre comércio bilateral vão ser discutidas, possibilidades de maior investimento, tanto brasileiro na Espanha como dos espanhóis aqui no Brasil, serão levadas à mesa. Qualquer mudança em termos de comércio, de redução de tarifas, de importação, exportação, qualquer alteração nesse sentido, é bastante complicado, ainda mais porque você tem a Espanha, obviamente, fazendo parte da União Europeia, então tudo tem que ser muito bem, absolutamente negociado. O comércio entre os dois países ultrapassou 13 bilhões de dólares em 2022, com um superávit brasileiro de 6 bilhões de dólares. Entre os principais produtos exportados para a Espanha estão combustíveis, combustíveis, soja, carnes, café e minério de ferro. Já o Brasil compra equipamentos de transporte, produtos químicos, máquinas e aparelhos mecânicos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 165 mil brasileiros moram na Espanha. Durante a visita do presidente Lula à Madri, serão assinados quatro acordos, incluindo um memorando de entendimento na área da educação superior, para intensificar o intercâmbio entre os dois países, e um acordo de cooperação entre os ministérios do trabalho. Também será assinado um convênio na área da Seguridade Social, e um acordo em pesquisa científica para projetos em áreas como saúde, meio ambiente e transição energética. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, os dois países vão conversar ainda sobre as expectativas para a realização do acordo Mercosul-União Europeia, já que a Espanha vai presidir o Conselho Europeu no segundo semestre de 2023. Há uma expectativa de que isso possa ser concluído ainda este ano, que entre em vigor, e que, naturalmente, a Espanha tem esse interesse de que seja isso concluído, finalizado, durante a sua própria presidência.